O navio chegou, tá todo mundo animado Galera tá de cima, geral tá preparado A mulher anda bebe, roda o copo na cabeça Dançando a pisadinha, rocha, beira, beira, beira O navio chegou, tá todo mundo animado Galera tá de cima, geral tá preparado A mulher anda bebe, roda o copo na cabeça Dançando a pisadinha, rocha, beira, beira, beira Eita, eita, a mulher anda beba Eita, eita, a mulher anda beba Eita, eita, a mulher anda beba Você manda o som rodando o copo na cabeça Eita, eita, a mulher era beba Eita, eita, olha aqui a mulher era beba Eita, eita, a menina tá quase beba Dançando a caixa, eu acho que eu sei o que eu deixo Roda, roda, o palco na cabeça Roda, roda, o palco na cabeça Roda, roda, o palco na cabeça Nas cenas da caixa, eu estou rodando Olha aqui, roda, roda Oi, tigreza, o palco na cabeça Roda, roda, o palco na cabeça Para, meu rico, eu me enlava a pena Baixo, 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 baixo Segura aí Senhor, eu tô vindo ao mundo do avião, hein Viu, hein Quem tá no copo na mão, levando o braço aí Isso não tem o que fazer, não Pega o copo e fica rodando na cabeça Roda, roda, roda Cuidado pra não cair Roda, 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 roda Na hora que você escutar essa guitarrinha do avião Você vai tomar até veneno pra ficar tonto Pra ter certeza Se você está bem indo até hoje, você sabe ainda pipoca Vai ser assim Então, aumenta a guitarra de novo Vai, meu senhor, vai Segura, vai Vai a guitarrinha De novo Olha, senhor, roda Eu sabia disso Give it up, give it up, give it up Obrigada.